A paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma madrugada em oração e temos aqui junto com a gente, não está aqui, mas está participando também, a irmã Esté lá da Flórida, já é o segundo culto no lar que ela participa conosco, a gente faz a chamada de vida e ela participa também. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, oh Deus bendito, derrama do seu Espírito sobre as nossas vidas nessa madrugada, escuta Pai, o nosso clamor, responde a nossa petição, louvado seja Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, é de todo o coração, louvado e engrandecido seja Deus. A paz, boa madrugada para todos. Bom seria se todos estivessem conectados na madrugada, depois da meia-noite a gente começa a orar, louvado seja Deus. E eu conto com vocês para fazer o mesmo também, com a sua família, com o esposo, se ele aceitar, se não aceitar, não fique nervosa nem chateada por isso, não murmure não. Somente louva e adora ao Senhor e deixa que Deus trabalha. Ele é aquele que muda o quadro, a situação do ser humano assim, oh, né? Aleluia Jesus. Louvado seja Deus. Eu peço a você que não é inscrito nesse canal, que está passando pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. Todas as vezes eu tenho que falar isso, porque é isso que o YouTube recomenda, que o dono do canal pelo menos faça isso, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quer falar? O que você quer falar? O que você quer falar? Fala assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ela falou a paz do Senhor, gente. Pode falar, a gente tem a paz? A paz. Pronto, agora vamos orar, tá bom? Meu povo, hoje eu recebi uma... Uma mensagem, um áudio, né? Da irmã Marta Inês. Ela mora em Minas Gerais. Essa mulher tem sido um anjo na nossa vida. Né, Ivoneg? Sim. E ela faz mais ou menos, acho que quase três anos. Ela recebeu uma cura através do nosso canal, da nossa oração, né? Fica quieta, Tietê. Meu Deus, Jesus. E ela me procurou, ela agradeceu e tudo, né? Foi a primeira vez que a gente conversou. E ela sempre, quando ela precisa, ela me pede. Visa, ore por mim, ore por a minha filha e tal, né? Pela família. E hoje ela disse, ela contou pra mim, É, numa mensagem, agradecendo a Deus e falando sobre a importância da oração, né? Da gente estar orando. Sempre em contato com Deus, em contato, em oração, né? Ela disse que vinha, ia trabalhar e ia com o celular ouvindo a oração. O culto no lar, né? A madrugada com Deus. E bem naquela hora, naquela parte que eu tava orando, não sei se foi anteontem, pela humilhação. Foi. E ela disse, se emocionou e até chorou. E de repente ela sentiu de orar pelo carro dela, pela vida dela ali. E ela disse, Senhor, ampara meu carro. Acampa anjos sobre o meu carro. E ela na rodovia, me protege de todo o mal. E de repente veio um carro em toda velocidade. E deu, ela disse que o que sentiu quando o carro dela levantou. E o carro passou. E ela disse que passou, foi embora, né? Não disse nada, não arrumou questão nenhuma. Só falou, Espírito Santo, esteja comigo. Aleluia, Jesus. Quando chegou no serviço, ela é enfermeira. Quando chegou no hospital, ela foi olhar, não tinha um risco. Oh, Jesus. No carro. Oh, Jesus. Diz ela que tava assim, uma tintazinha azul. Acredito que do impacto do carro. Quando ela passou a mão, saiu. Aleluia, Jesus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. É obra das orações. Aleluia. É o poder da oração. Aleluia, Jesus. É o poder de você estar ligado com Deus. Glória a Deus. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Na sua casa. Assim como a irmã Marta. Inês. Na rodovia. No seu carro. Lembre-se sempre do Senhor. Converse sempre com Ele. Entre sempre em contato com Ele. Aleluia, Jesus. Peça proteção. Peça livramento. Aleluia. Deus pode te livrar. Só que Ele quer ouvir você falar. Os humilhados. Acho que eu li ontem, né? Serão exaltados. Aleluia. Humilhe somente para Deus. Louvado seja Deus. E eu quero ler. Quero ler algumas mensagens aqui. Depois a Ivoneite vai ler o Salmo 91. Jeremias. Essa Bíblia é tão grande. 29, 12. Então me invocareis. E ireis. E orareis a mim. E eu vos ouvirei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui também onde fui. Mateus. É Mateus 17, 5. E estando Ele ainda a falar. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia. Este é o meu Filho amado. Aleluia. Em quem me compraso. Escutai-o. Aleluia. Glórias a Deus. Aí eu também peguei. Aqui, né? Eu tive que usar o celular da Ivoneite. porque o meu está ali ligado na estéril. Veja o poder da oração. O que eu estou lendo aqui é sobre o poder da oração. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor. Para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo e então o céu deu chuva. E a terra produziu seus frutos. Tiago 5, 17, 18. Glórias a Deus. Invocar ao Senhor significa clamar com fé. Como um amigo chama o outro por ajuda. Deus nos ouvirá. Se nos aproximarmos dele com confiança na oração. Louvado seja Deus. Aleluia. É assim que eu creio, meu Deus. Eu acredito. Eu confio. Eu creio que a oração, ela não volta vazia. Que a oração, aleluia, é recebida por Ti, meu Deus. Aí do alto céu. E ela é respondida para nós. Pode ler, Valeria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente destançará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Nem peste que ande da escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingida. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem pra alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Lê aí. Então, saiba que se você invocar o Senhor, se você clamar, Ele responderá. Glórias a Deus. E Ele está conosco na angústia. Porque nós não estamos livres de passar. De ficar sem passar por angústia, sem dor, sem a febre, sem enfermidade, sem portas se fechar. E por aí vai. Louvado seja Deus. Mas passar com Ele é bem melhor. Aleluia, Jesus. Então, eu te pergunto hoje, nesta madrugada, nesta hora que você encontrou esse vídeo, Aleluia, Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, venha participar, ser membro do Senhor. Aleluia, Jesus. Aceite Jesus como Salvador. Aleluia. Porque somente através de Jesus, você encontra com Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Que dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, que eu diminui e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Eu quero cantar o número duzentos e noventa. O louvor, sabe? Tem hora, irmã Esté, que não dá vontade de parar. Você quer... Você já sentiu assim? Não dá vontade de parar. Mas a gente, né? Louvado seja Deus. Deus. Teu Espírito vem derramar. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que há de clama, vem com firma perdição. Deixa o fogo do Espírito, sim, nos corações ader. Para que tudo é finito. Para que tudo é finito, jamais possa se reter. Teu Espírito, aleluia. Teu Espírito, aleluia, vem derramar sobre cada coração. E no crente que há de clama, vem com firma perdição. Ó Senhor, lhe purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Glória. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração. E no crente que há de clama, vem com firma perdição. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pega aí pra você cantar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Senhor. Glória a Deus, meu Deus. Glória sobre cada coração. Sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem com firma a perdição. Dá-nos dons o teu Espírito, faz milagres, ó Senhor. Pra que tudo que tens dito, cumpra-se meu Redentor. Dou de graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deixe ao coração. Teu Espírito vem derrama, sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem com firma a perdição. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que linda. Aleluia, Jesus. Jesus tá feliz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esté, vamos cantar Campeões da Luz, 305. 305, vamos cantar? Vamos. Soldados somos de Jesus. E campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus. Glória. Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O vil pecado e seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá A batalha ganha está A batalha ganha está A batalha ganha está A batalha ganha está E para sempre descansar Com Jesus ali Aleluia. 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 Todos os que são a bom capitão, onde receber laurentão, como galadão. Aleluia. Aleluia. Levai o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mas a promessas temos nós De jamais lutarmos sós As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Agora. Breve vamos terminar A batalha aqui E para sempre descansar Com Jesus ali Glória. Glória. Todos os que são fiéis Ao bom capitão, onde receber laurentão, como galadão. Glória a Deus. Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória para alcançar O mal vencendo avançar O mal vencendo avançar E nos a Jesus cantar E da salvação falai O mal vencendo avançar O mal vencendo avançar A batalha aqui E para sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Hão de receber laurés como galardão Glória, glória a Deus, aleluia a Jesus Louvado e agradecido seja Deus, aleluia a Jesus Agora nós vamos orar, Esther, tá bom? Deus bendito, Deus de poder e glória, meu Pai Celestial Estamos aqui, meu Deus Estamos aqui aos teus pés, Senhor Eu peço, meu Deus, proteção Eu peço, Jesus, blinda, Senhor, a minha vida Livra-me, Senhor, da língua má Livra-me, Senhor, da inveja Livra-me, Senhor, da enfermidade Livra-me, Senhor, da vinda vestida do inimigo Senhor, meu Deus e meu Pai Abençoa a vida da Ivoneide, curando Libertando ela de todo o mal Abençoa a vida do Jorge Abençoa a Esther pequena A Esther aqui do outro lado Aleluia, Jesus Meus filhos da Flórida Senhor, meu Deus e meu Pai Abençoa a minha filha, meu genro Meus netos e desnetos Meus filhos e minhas noras Minha mãe e toda a minha parentela Glória a Deus, aleluia a Deus Eu quero, meu Deus, pedir pela vida Dessa pessoa que está orando aqui do outro lado Aleluia, Jesus Eu quero dizer pra ela que ela precisa de Jesus Aleluia Que ela precisa, sim, estar em constante oração Louvado seja Deus Devemos estar Porque não sabemos a hora Que vamos ser atingidos Não sabemos a hora que vai acontecer algo com nossa família Ou até mesmo com nós Ali como aconteceu com a irmã Marta Louvado seja Deus Então, meu Deus e meu Pai Eu quero pedir pela vida dessa mulher, meu Deus Que todo dia sai aí pra trabalhar Pela vida desse homem Continua dando livramento Continua abençoando Coloca a mão santa e poderosa Sobre esse volante Desse motorista aí de aplicativo Que trabalha, Senhor Colocando aí a vida em risco Senhor, meu Deus e meu Pai Abençoa ali o meu filho E meus filhos que também Trabalham ali no volante Senhor, meu Deus e meu Pai Livra Esse homem, essa mulher Que passa as noites em claro Que tem ansiedade Que tem síndrome do pânico Oh, Jesus querido Que tem insônia Que tem fadiga Que tem agonia Tristeza, angústia Joga por terra, Pai Toda inquietação Todo mal Causado por essa doença da alma Chamada depressão Louvado seja Deus Eu peço também, Jesus querido Toda confusão No meio das famílias Joga por terra Em nome de Jesus Oh, Jesus Vem da nossa vida Senhor, esse casal Que vive, Jesus Em confusão Em contenda Todo mal ali dentro do lar Jesus Joga por terra Em nome de Jesus Eu repreendo Eu repreendo Todo mal da tua vida Minha irmã, meu irmão Deus não vai permitir Que o inimigo roube O seu casamento Roube o seu esposo Roube a sua esposa Eu repreendo Todo mal em nome Diz Jesus Cristo Senhor, dá sabedoria A tua filha e o teu filho Para cuidar Lidar Com essa vida Dois que eles têm Senhor, meu Deus E meu Pai Louvado seja Deus Eu peço também Proteção Cura Libertação Pela saúde Quem está, meu Deus Aí Com a família toda gripada Com a família toda tossindo Limpa os pulmões Jesus Limpa os brônquios Cura a garganta infeccionada Cura a febre Cura a dor no corpo Jesus Cura aquele que está Com infecção urinária Cura, meu Deus Todo problema sério No útero Jesus Na próstata Essa doença, meu Deus Que tem Entrado aí Nas vidas Nas pessoas Jesus E é uma tristeza Muito grande Quando se recebe Esse diagnóstico Meu Deus Mas não é pra morte Em nome de Jesus Deus vai te livrar De todo esse mal Eu creio Deus tem o poder Para curar Jesus passa O bálsamo da cura Libertando os teus filhos De todo e qualquer mal Senhor visita Quem nesse momento Se encontra com dor Com dor de cabeça Pai Com dor de ouvido Com dor na raiz do dente Com dor nos ossos do rosto Com dor nos ossos do rosto Da face Com dor de garganta Com dor de estômago Com dor abdominal Com dor meu Deus Com dor meu Deus Louvado seja Deus Filho para ser alcançado Senhor Deus abençoa o nosso condomínio A nossa vizinhança Ore pelos seus vizinhos Da esquerda e da direita Você não sabe quem mora do teu lado Aleluia Ore para que Deus te livre de todo o mal Ore para que Deus abençoe essa família Entre com libertação e salvação Aleluia Abençoa meu Deus Todos os membros da nossa igreja O pastor e a pastora Em nome de Jesus Senhor meu Deus Abençoa minha casa Obrigado por mais um dia de vida Obrigado por estar tão bem esta noite Glória a esta madrugada Obrigado pela tua presença Pela presença da irmã Esté Aleluia Que quer participar conosco Louvado e engrandecido seja Deus Amém Fiquem com Deus E até a próxima madrugada Em nome de Jesus E eu vou dizer algo para vocês Alguém pode dizer Por que essa menina não está brincando? Porque essa menina Ela vai crescer E pelo menos enquanto ela estiver aqui Ou com o pai Que é um pregador da palavra Ela vai ouvir a palavra de Deus Ela vai ter hora Ela vai ter hora para brincar E ela vai ter hora para glorificar também Você sabia que as aves do céu Elas glorificam o Senhor? Elas as glorificam Quanto mais eu e você E as crianças Deixe elas se criarem Ouvindo a palavra de Deus Porque isso fica aqui Você que pensa que a criança Não presta atenção no que a gente fala Amém? Fiquem com Deus E até amanhã Um beijo e a paz Isso faz E até amanhã Fui